Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia e a gente vai dar continuidade aos conteúdos de modelo atômico e para a gente iniciar a gente vai ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá então? Primeiro, a gente vai revisar os conceitos dos modelos atômicos trabalhados na aula anterior. Segundo, nós vamos compreender a descoberta da terceira partícula subatômica e o modelo atômico atual. Nós vamos perceber a organização das partículas no átomo e por último a gente vai contextualizar a simbologia dos elementos químicos e aplicar os conceitos nas resoluções das atividades, beleza? Ok pessoal, então vamos lá? Nós vamos relembrar os conceitos dos modelos atômicos que nós vimos nas aulas anteriores. Então o primeiro deles foi o de Dalton, que aí ele vem falar que o átomo seria uma esfera maciça indivisível e o nome do seu modelo é bola de bilhar. Segundo modelo atômico é o de Thomson, que aí a gente viu que ele trabalhou a natureza elétrica da matéria, então a partir daí ele propôs que o seu modelo atômico seria semelhante a um pundim de passas, onde essa esfera seria homogênea, positiva e teriam partículas incrustadas nessa massa homogênea só com cargas negativas. Terceiro modelo atômico, aí nós temos aí o Rutherford. Seu modelo atômico ele está baseado no seu experimento com partículas alfas, né? Ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfas e observou então que o átomo teria espaços vazios, que o átomo então teria um núcleo, que nesse núcleo teria os prótons com carga positiva e ao redor desse núcleo a eletrosfera com os elétrons presentes, né? Compondo essa estrutura do átomo. E por fim nós temos o quarto modelo atômico científico, que é o modelo atômico de Bohr, que aí ele vem falar da distribuição eletrônica, né? A distribuição desses elétrons em níveis de energia e ele também vem falar que a maior distância do núcleo, maior é a energia desses elétrons. Então nós temos aqui o surgimento das camadas eletrônicas ou os níveis eletrônicos, ok? Então para a gente dar continuidade, a gente vai falar sobre a descoberta do neutro. Ele não foi descoberto durante aquele processo da evolução dos modelos atômicos, mas nós temos aqui Chigdhary, em 1932, ele fez um experimento semelhante ao de Rutherford. Ele pegou uma partícula alfa, bombardeou uma folha de berílio e aí ele tirou as seguintes conclusões a partir desse experimento. Os neutros são partículas subatômicas de carga nula localizada no núcleo do átomo, perdão, junto aos prótons. E o que ele faz, esses neutros? Qual foi a conclusão que ele teve? Eles garantem a estabilidade do núcleo. Como? Impedindo a repulsão entre os prótons. Então a gente viu que no estudo de Thomson, que cargas iguais, né, né, quando foi aquele estudo da natureza elétrica, da matéria, que cargas iguais se repele. Então se lá no núcleo nós teríamos somente prótons, essa repulsão poderia ocasionar a destruição do núcleo desse átomo. Então ele vem dizer pra gente que essa partícula, né, a terceira partícula descoberta por ele, subatômica, esses neutros, eles têm como objetivo a estabilidade e impedir a repulsão entre os prótons, essa partícula, ok? E esse acontecimento, essa descoberta aconteceu em 1932, ok? E aí pra gente dar continuidade, chegar de fato ao nosso modelo atômico atual, nós temos aqui esse cientista que trabalhou o mundo quântico, né, do átomo. E aí ele vem falar sobre que nós temos aqui o núcleo, no núcleo nós temos os prótons com carga positiva mais um. Nós temos aqui os nêutrons, que não possuem nenhuma carga, e nós temos uma nuvem eletrônica, que aí é composto pelos elétrons com carga negativa menos um. A partir desse momento, nessa parte dos estudos da quântica, não somente ele trouxe contribuições para esse modelo, mas ele foi um dos cientistas que formulou uma equação matemática para que ele pudesse identificar aproximadamente onde que o elétron se localizava dentro daquelas camadas eletrônicas, ou os níveis de energia, como o Bohr falava, ok? E aí o que ele propôs pra gente? O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Com apenas os prótons possui carga, o núcleo é carregado positivamente. Segundo, os elétrons formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo, se movimentam em órbitas, num espaço tridimensional. E por último, a posição exata de um elétron não pode ser definida. O que é feito são cálculos que determinam a probabilidade da região que um elétron estará em dado tempo. Então foi isso que ele realizou nos seus estudos. Formulou algumas equações matemáticas para trazer essa probabilidade, trazer essa definição aproximadamente de onde o elétron estaria de acordo com os seus níveis de energia dentro daquelas camadas eletrônicas. Beleza? Então, o que nós temos hoje, após esses estudos, após essa evolução das ideias do que seria o átomo? Nós sabemos que o átomo é formado por duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Então nós temos aqui, a imagem está representando na cor amarela os prótons, na cor vermelha os neutros. Então eles estão lá no núcleo. Lembrando que somente os prótons possuem carga e carga positiva. E aí aqui de verde a gente tem a representação dos elétrons se movimentando e eles possuem carga negativa. E aí vale lembrar que os elétrons, os elétrons, os prótons, eles não são coloridos. Então a gente utiliza as cores, os livros, para que a gente possa imaginar como que acontece, como que é o funcionamento daquilo que a gente não consegue enxergar a olho nu. Beleza? Então a partir daí o que nós temos? Que os átomos, né, lá em Dalto ele já fala sobre isso, que um conjunto de átomos com as mesmas características vão formar os elementos químicos. E os elementos químicos, na sua união, vão formar as moléculas, as substâncias e a partir daí a gente tem os objetos, que é a matéria, aquilo que a gente consegue ver. Então a gente tem aqui o exemplo da água, né, é uma substância onde é formada por dois elementos químicos e a gente pode estar vendo isso, ó, cada um desses elementos químicos, eles são formados por um conjunto de átomos com a mesma característica. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade. O que que são os elementos químicos? Atomos, né, em nível microscópico, um elemento químico, ele pode ser definido como um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Posteriormente, lá na frente, a gente vai estar definindo o que que é o número atômico, como que a gente consegue calcular. Mas eu já adianto pra vocês que o número atômico é a quantidade de prótons, aquela partícula, né, positiva, que tá lá no núcleo do átomo. Beleza? Então, esse elemento químico, ele é caracterizado justamente pela quantidade de prótons no núcleo desse átomo. Beleza? Então aqui eu trouxe pra vocês esse gráfico, né, pra vocês já estarem também estudando, observando, interpretando os gráficos, tabelas que é importante no segundo ano, na segunda série, perdão. Então aqui ele vem falar que a importância dos elementos químicos está relacionado com a abundância dele na nossa natureza. E aí aqui vem só representar isso, ok? E aí nós temos aqui circulado o hidrogênio, o oxigênio, nós temos aqui a presença do sódio, do magnésio, do alumínio, do silício, do ferro. Então temos também aqui de um elemento químico xenônio. Então a importância deles, dos elementos químicos, eles estão relacionados diretamente com a sua abundância e a sua essência, as suas características que a gente vai estar vendo aqui nessa tabela. A ordem de importância de um elemento químico está relacionado com a sua abundância, com a sua essência e o seu uso na indústria química. Então nós temos aqui a ordem de grau de importância, nós temos aqui ao lado os elementos químicos representando essa ordem, né, você pode também depois estar observando onde que eles são encontrados, qual é a essência de cada um deles, qual é a utilização deles na indústria da química, ok? E aí eu trouxe para vocês uma história que eu achei bem interessante, para que vocês possam estar observando qual a importância da curiosidade muitas vezes, né, daquilo que a gente está observando. Então eu vou trazer para vocês, trouxe aqui para vocês nessa aula, como o elemento químico fósforo, ele foi descoberto por esse alquimista, né, ele tinha um objetivo, os alquimistas, na história da química, eles contam que eles desejavam descobrir a pedra filosofal e que iriam também descobrir o elixir da longa vida. Então essa pedra está relacionada em transformar aqueles metais simples e baratos em ouro e o elixir está relacionado àquela substância onde eles iriam tomar e não iriam envelhecer, ok? Então o que que ele fez? Ele pegou, a partir da urina, ele reuniu 50, de 50 a 60 galões, conta a história de urinas e colocou no porão de sua casa e adicionou alguns produtos químicos que foi escolhido arbitrariamente. Um deles foi a areia. Então o que que aconteceu? O que que ele teve como resultado, né, após o resfriamento, ele estava esperando, né, ele estava esperando aqui, ó, que essa mistura da urina com as substâncias que ele colocou, ele estava esperando a produção de ouro, né, quando ele resfriasse com água. E o que que ele obteve? Ele obteve a partir dessa situação uma substância que brilhava na escuridão. Então a partir daí ele descobriu o fósforo, fósforo, esse elemento foi nomeado assim pela sua propriedade de fosforescência, pois ambas as palavras derivam do grego, né, tá aqui a palavra no grego, e ele significa portador de luz. Então o que que a gente pode observar aqui? Que esse elemento químico, ele foi descoberto pelo esse alquimista porque ele tinha alguns interesses. E aí é uma das histórias, né, é uma das descobertas dos elementos químicos, beleza? Como que os elementos químicos, eles são representados? São representados por letras, uma coisa importante na química é a simbologia, né, nós temos os símbolos dos elementos químicos, das reações químicas, das substâncias. Por quê? Porque essa é a linguagem da química, a simbologia, os símbolos. Então eles são representados pela letra inicial do seu nome, e essa letra precisa estar grafada ou impressa de forma maiúscula. Então nós temos aqui o exemplo do hidrogênio, o símbolo dele é o H maiúsculo, temos aqui o flúor, o seu símbolo é o F maiúsculo, o oxigênio e o iodo. Mas nós também podemos ter elementos químicos representados com duas letras. E quando isso acontecer, a gente tem uma regrinha. A primeira letra, ela precisa ser maiúscula, como a gente viu anteriormente, mas a segunda, obrigatoriamente, ela tem que ser grafada em minúsculo, como a gente tem aqui o exemplo do cobalto, do cromo, do césio, beleza? E aí nós temos aqui também outros nomes que são derivados do seu nome latim. E aí nós temos aqui os principais deles, que a simbologia deles está relacionada com o seu nome em latim. Quero fazer os tipos, né? A gente vai detalhar futuramente, mas eu quero citar aqui para vocês quais são os tipos de elementos químicos que nós temos, os quatro grupos principais. Nós temos os metais, os ametais, os semimetais e os gases nobres. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente concluiu a evolução dos modelos atômicos, a gente revisou os quatro principais que a gente viu na aula anterior, a gente viu as contribuições do modelo atômico atual, identificamos que o átomo tem duas partes, tem o núcleo, tem a eletrosfera e conhecemos as três partículas subatômicas. Vimos também que a química tem uma simbologia, que os elementos químicos, eles são representados de formas diferentes dependendo do que letra vai representar. Se for apenas uma letra, ela é maiúscula. Se for representado por duas letras, a segunda, obrigatoriamente, ela precisa ser gravata de letra minúscula. Ok? Não deixe de acessar a plataforma Eduque, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto